React da Santinelli? Vamos ver o que o Santinelli falou É o que? Santinelli o canal dele? Nerdolas! O racismo velado dos nerds! WTF? O que? O zangado é racista? Cuidado, Santinelli vai dar strike? Pô, tomar strike é... Quantos strike eu já tomei? Galera, durante todo esse período de dezembro A GVG Mall, loja parceira do canal, tá com uma super promoção em chaves de Windows 10, Windows 11 e Office pra você comprar Basta entrar nos links que estão na descrição Loga no site com a sua conta Escolhe o seu produto E usar o nosso cupom RB20 pra ter 25% de desconto Depois que você fizer a sua compra, basta você ativar o seu Windows 10 Lembrando que o Windows 10 tem upgrade grátis pro Windows 11 Aproveite o espírito natalino e fuja da craqueagem com a GVG Mall Fala seus lixos! Sejam bem vindos ao canal mais amado pelos amantes da cultura woke Aqui nesse canal a gente é a favor da lacração nos games, nas HQs, em tudo quanto é lugar Foda-se! Aqui nesse canal a gente é a favor de pegar todos os X-Men e transformar todos eles em personagens gays Só pra deixar os nerdolas se rasgando o cu de raiva Quer dizer né, deixar os X-Men mais gay ainda Porque eu não sei de onde vocês tiraram que personagens que andam com roupinha desse jeito aqui ó São um símbolo de heterossexualidade, de verdade, não sei quando isso aconteceu Olha o Wolverine com roupa com colã amarelo E assim, eu como... Tem graça Uma pessoa que tem Twitter, eu sei que realmente existe a lacração de verdade, tá ligado? Que é os militantes que vão militar por qualquer merda que aparece, uns bagulho inútil Mas aí vem os nerdolas que são esses pau no cu que agora Eu vou fazer vídeo deles agora pelo menos duas vezes, uma vez pra cada dois meses na verdade Nerdola passando vergonha na internet Vai ser um quadro fixo aqui também igual dos crentes Que eu tô ficando muito irritado Porque aí vem esses nerdola E aí pra eles, lacração é o quê? Você bota um personagem negro? Olha lá, é lacração Olha lá, o cara quer lacrar Bota um casal gay no jogo? Ah, é lacração, não pode, estão acabando com os videogame e não sei o quê Aí eu fico, irmão Vocês não leram porra nenhuma de HQ, vocês só ficaram lendo só as figuras Vocês não leram os quadrinhos que tá escrito, tá ligado? E aí, né, vou pegar aqui Eu não li HQ, acho uma merda E hoje rápido, vou pegar rapidamente, vou pegar poucos Porque eu era pra estar de férias hoje, era pra estar em casa Então, eu vou fazer um vídeo bem rápido Mas depois, cada vez mais, eu vou me aprofundando mais na merda Que é essa cultura desses nerds chatos pra cacete Então, vamos lá ver o primeiro Que é um adulto Que normalmente é assim também, tá? Não acha que é adolescente, não Estamos falando de um homem de 40, 50 anos de idade aqui Chorando por causa de filme de boneco É engraçado, né? O jogo nem sequer começou E a gente tem uma personagem horrível já seguindo a gente O personagem horrível, só pra vocês que não sabem É uma mulher Uma personagem mulher no jogo Aí você já deixou aqui nosso amigo zangado Muito zangado O jogo nem começou Tipo, Hollywood Você tá vendo o que tá acontecendo E tá caminhando pro mesmo precipício É, pô, realmente a indústria dos games Tá caindo num precipício, né? Olha só Ali dizendo a matéria pra vocês Só o título Indústria de games Indústria de games vai faturar Seis vezes mais do que o cinema Mas aí nós temos que ver o nosso amigo zangado aqui Um adulto já, pô, um velho já Não é um adolescente Até deixaria passar Se fosse um carro piloto da vida Tu já só dá uma zoada e beleza Mas é um adulto Falando que a indústria não existe mais E vocês são muito otários Porque as indústrias A indústria dos games Tudo quanto é tipo de lugar que vocês falam Que tá fazendo lacração Você acha mesmo que a Sony Se importa com a diversidade LGBT? Claro que não, pô Porque eles sabem que isso dá dinheiro Por isso que a Isso é verdade mesmo Só os LGBT que acham mesmo Que os caras tão a favor deles Os caras só se importam com a porra do dinheiro Lacra por causa da grana Não tão nem aí pra porra do jogo As empresas fazem esse tipo de coisa Não, o zangado tá reclamando Porque tipo assim As empresas lacram Fazem personagem merda lacrante Ninguém reclama da cor do personagem O nego reclama Que os personagens são chatos E são forçadamente foda Não tem medo de nada É, eles baixam a qualidade Não é que aumentam a pauta Os jogos já são ruins Só que aí eles colocam os personagens chatos Que pioram ainda mais o jogo Entendeu? Sabe? Não, respeito aí no chat com o cara Não xinga o cara não Dá dinheiro Então vocês não tem que vir Ai, quem lacra não lucra Vocês estão sendo otário Óbvio que lucra A Uber Você acha que a Uber se importa com o LGBT? Não, mas quando É, é, é Dia do Orgulho Gay Exatamente Aí eles vão lá e botam a bandeirinha no Uber Você acha que a empresa se importa com o Uber? Igual o McDonald's Tu acha que o McDonald's se importa com as mulheres? No dia das mulheres Eles botaram só mulher pra trabalhar Lembra dessa porra? Hoje você vai ser atendido só por mulheres Os homens vão ficar em casa Jogando videogame Lembra dessa porra? Conta a história do zangado É, será que o Santinelli sabe que esse zangado aí É... Que odeia a lacração É o terceiro zangado? Que o primeiro zangado morreu no acidente de moto? Será que ele sabe essa porra? Né? Tá culpando o personagem sem saber Óbvio que não porra Aqui ó Bufufa Vocês perceberam que no começo Essa NPC que tá andando com a gente aí A gente passou por aquele local ali Estendeu a mão pra ela Ela já falou Não, eu não preciso Porque hoje em dia Você oferecer ajuda Né? É... Já é uma forma de preconceito Na cabeça É tipo assim Eu nem joguei esse jogo aí Porque eu achei uma merda Eu sabia que ia ser uma merda esse jogo Quando eu vi essa cena Da mulher estendendo a mão pro zangado Eu não achei nada demais não Mas parece que a mulher já vinha irritando ele antes, né? Porque... É... Realmente de vezes tem os personagens A maioria desses personagens desses jogos São chatos pra caralho, filho Né? Tem os jogos assim que são irritantes Tipo os caras que dão... É... Aquele jogo da Microsoft Dos vampiros Horrível, horrível, horrível É... Os personagens são genéricos pra caralho Sem nenhuma profundidade E a única coisa que os personagens fazem É se dar uma de fodão É só isso Né? Os caras são todos coloridos Do cabelo rosa O caralho Cheio de empoderamento É... Supermulher É foda Então, tipo, se você tá fazendo uma trilha Com a sua namorada Com a sua irmã Com a sua mãe Você não pode estender a mão pra ajudar Não, não pode Não, imagina Isso é... É uma forma de ismo Alguma coisa ismo Da sua parte É, minha amiga Aí você não pode generalizar Todo o movimento de mulheres, tá ligado? Você reclama aí com a tua mãe Com a tua namorada Com a tua irmã Que não querem pegar na tua mão E pelo que eu tô ouvindo aqui A forma de você falar O tipo de coisa que você está falando Elas têm até um motivo Para não querer Ter contato físico contigo Machismo Sexismo Alguma coisa ismo Então, jamais É óbvio que ela Rejeita a ajuda É óbvio Não, eu não sei como é que estão as pessoas hoje em dia Mas... Me parece Que as menininhas mais novas São empoderadinhas pra caralho, assim E os caras são feministas Os adolescentes, assim Me parece É porque eu não tenho contato com adolescente Porque adolescente é chato pra caralho Não é bem assim Mas não tá muito longe disso, não Na hora de pagar o restaurante A mulher nem dá um pi Porra, mas o cara que vai Leva a mulher no restaurante E mete Oi, aí, vamo dividir É um trollha, né, cara? Já falei disso aqui várias vezes Pô, maluco chato pra caralho Feio Burro Não tem um puto A mulher aceita sair com o cara O cara ainda quer dividir a conta? Pô, vai tomar no cu, né, cara? Pra Bianquinha O cara fica dando dinheiro Aí, Bianquinha Prime, prime Vinte e quatro meses de prime pra Bianquinha Bianquinha nunca olhou pra ele Aí, quando a mulher dá uma chance pro merdão O cara, não, 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 não Eu não pago nada pra mulher, não Né? Esperto pra caralho O OnlyFans da Catarina Paulino tá em dia Vamo lá Viu que ela vai rejeitar? Da Beissola Sai pegando na mão de cara estranho por aí, caralho Ou, às vezes, como eu disse, né Essa preocupação e esse afastamento de mulheres em pegar na sua mão Talvez seja um negócio com você mesmo, tá ligado? Até o personagem de jogo se negou a pegar na tua mão, né? Porque sabe que mão de punheteira não deve ficar, né? Às vezes o cara não tem mão Já viu aquele vídeo da mulher que estende a mão pro bebê O bebê faz assim Aí depois a mulher vai e bota um braço assim sem mão no neném Toma uma assustão, já viu? Pode ser que o Zangada não tenha uma mão, a gente não sabe Não é muito gênico E em seguida ela já manda que ela já salvou a nossa vida mais de uma vez O que significa que ela é melhor que a gente, né? E o jogo nem começou, velho Caralho, não é possível, pô, não é possível Não é possível que eu estou vendo um adulto, pô É um adulto, um homem adulto Chorando porque é uma personagem feminina de um porra de um jogo Tá ligado que ele tá brigando por causa de pixels? São pixels de coisa que nem existe, pô Ah! Esquentei Não, esse daí é babaquice também É, nem existe O comunismo não existe e eles ficam brigando pelo comunismo O Zangada, ele tá chorando Porque os jogos estão ficando chatos pra caralho, filho Aí quer dizer, você vê um tipo de arte que você gosta E os caras estão, porra, estragando a parada Criando um monte de personagem merda É a mesma coisa que você gostar de música pra caralho E não tem música nova A música nova é a Anitta E um monte de banda ruim Nem tem mais banda, na verdade, né? É sertanejo universitário, essas merda aí Né? Estão cagando a porra toda Aí você vai filme e só tem merda também Filme só tem merda Pelo menos os filmes de Hollywood São bem merda, na minha opinião É... Tá viciada em sentar com a bunda Essa música fica, filho Sentar com a bunda É, até FIFA virou essa merda Porra, mas eu vi hoje um jogo Do Romário Era Amigos do Romário contra Agente da Lacração Caralho, filho Tinha um maluco perneta Tinha mulher Tinha uma mulher Que tinha uma doença de não sei o que lá Que era cega A mulher ficava no campo assim Cegona Caralho, que porra de jogo é esse, filho? Detalhe que o sem perna Ainda fez um gol De cabeça, né? Porque ele não tinha perna Sério É sério, é sério Não, eu vi O jogo do Romário Jogou essa porra Era Amigos do Romário contra Agente da Lacração Uma porra dessa Sem sacanagem É? Não, não é fake Que nem os bolsonaristas, né? Não viu no perfil do Carlos, não Vamos lá A cadeira eu já tô tendo que aguentar esse tipo de coisa Nossa, que sua vida é difícil mesmo, hein? Caralho, realmente O que é a vida das pessoas na Palestina Recebendo bomba na cabeça todo dia, morrendo Perto da vida de zangado Que tem um personagem feminino ajudando ele no jogo Realmente é uma vida difícil O que é realmente o genocídio palestino? O que é fome no mundo? O que é violência? Feminicídio? O que é perto dessa vida sofrida que zangado tem, hein? Porra, realmente Agenda de show Como se ele ligasse pra caralho pro palestino morrendo, né? Tomando bomba na cabeça, né? Porra, o cara queria jogar bomba na cabeça dos crentes, dos judeus O maluco defendeu a Palestina no bagulho Perto dessa vida sofrida que zangado tem, hein? Porra, realmente Agenda de show Achou que não ia ter, né? Aí, galera Show do Santinelli, hein, filho? Aí, foi dia 22 lá no show do Santinelli Ele fala Pô, tu não fica fazendo react merda de mim É, ele vai me meter a porrada, né? Foda Vamo lá Rio de Janeiro São Paulo Maringá Esquerdista traiçoeiro, né? Londrina, Curitiba Rio Verde Goiânia E Brasília também Tá, ninguém vai querer ir nessa merda, cara Desculpa Os games não deixam isso de lado E os games também A gente assistiu aqui O festival do Santinelli Chato pra caralho Não deu muito uma risada Puro humor de esquerda Piada com... É Bolsonaro Vacina Nerdola Só piada de esquerdismo Vamo lá Tendo mais Tenso Não sei o que esperar do futuro O humor dele O humor do Santinelli É o humor ácido Igual do inutilismo É aquele humor Que o cara fala sério Assim, mas Sendo irônico Tá ligado? Dos jogos não Jogos Ué, você não consegue tudo sozinha? Você não é melhor que eu em tudo? Caralho, cara Eu me recuso a acreditar Que isso aqui seja verdade De verdade mesmo Eu... Essa parte foi muito boa, né? Sengado Eu perco a fé na humanidade Quando eu vejo essas coisas Porque não é possível, pô Por isso que eu gosto de RPG do Baldus, filho No Baldus, se o personagem te irrita Você pode fazer o que você quiser com isso Que você tem que arcar com as consequências Daqueles atos Né? Se a mulher te irrita ali Tu fala Porra, filho, a gente tá aqui no... No... Velho Oeste Pô, será que o Santinelli ficaria bolado Se você matasse um personagem Dentro de um game? Igual aquele cara do Red Dead Redemption Que deu a esquerdista Pra o jacaré comer O maluco perdeu o canal no YouTube Né? Mas essa porra Será que ele ficaria bolado Com os pixels? Com o cara matando pixel? Pode ser que ficaria, né? Nada a ver essa do jacaré Porra, do jacaré Tem uma mulher no Red Dead Redemption Que ela fica... No 2? Que ela fica em... San Denis Lutando pelos votos femininos, né? Aí o maluco foi lá Porra, laçou a mulher Pegou e jogou lá no pântano pro jacaré comer Caralho, o nego ficou puto O maluco perdeu até o canal no YouTube na época Porra, imagina o que o nego ia fazer então Com os doidos que ficavam jogando GTA Explodindo todo mundo Engraçado que quando você joga GTA Explodindo todo mundo Ninguém reclama Neto, mata uma porrada de pai de família Policial Criança Mata todo mundo, porra O cara no Velho Oeste pegou o esquerdista E deu pro jacaré comer Eu peguei o vampiro Aquele maluco Como que é o Leandro... Leandro espiritual Eu peguei o Leandro Karnal lá do Red Dead E dei pro jacaré comer Ninguém falou nada Ninguém liga pro... Pro um homem, né? Que tá sendo jogado pro jacaré Se ele pelo menos estivesse brigando com uma pessoa real Com uma feminista real Eu até falava Ah mano, deixa o cara Pelo menos ele tá tendo uma discussão no mundo real Agora irmão, tu tá discutindo com o Pixel, pô Tá ligado? É tipo tu abrir um GIF e brigar com o GIF Tá ligado, né? Que é esse nível de loucura, né? E aí a gente tem que notar a parada Pô, mas aí... E discutir com uma inteligência artificial Será que é válido? Porque a inteligência artificial Ela vai se retroalimentando, né? Eu corrijo o chat GPT direto Porque sempre eles falam, né? Eu falo, ah lá o Thiago lá da turma do mimimi Quem é de mimimi? Quem que tá de mimimi? Sou eu que tô de mimimi com alguma coisa? Quem é que tá chorando porque tomou um fora de um personagem de jogo, tá ligado? Quem é que faz o mimimi de verdade? Me diz E agora temos um jogo Mais um jogo aqui Que tem um personagem que aparentemente o pessoal ficou puto, né? Assassin's Creed É o Syndicate, eu acho Joguei esse jogo Eu já imagino de qual personagem ele deve estar reclamando Que aparece no jogo Vamos lá É um personagem do Syndicate E olha só que... Ah, é o Carlos Marques É, ele aparece no Syndicate e eu não... O Santinelli só jogou o Syndicate? Porque o Syndicate é o Assassin's Creed do comunismo, filho Ele só jogou esse jogo aí por causa das cooperativas de Marx Esse eu não consegui jogar até o final Achei chato pra caralho e parei, né? Aparece aqui Karl Marx Um dos maiores canalhas da história Um dos maiores canalhas da história, meu amigo A gente tem aí vários outros tipos de canalhas aí no nosso Brasil aí Pô, Belo ficou devendo o cara aí uns 5 anos Milhões Quem mais canalha aí? Fala mais o nome de um canalha pra mim aí Velho da Havan pra mim é um exemplo de um canalha, tá ligado? Mas não Por isso que ele matou o Velho da Havan no vídeo, né? Se tivesse pelo menos coragem de matar o Velho da Havan de verdade, né? Mas nem isso tem Fica fazendo vídeozinho igual zangado discutindo com o Pixel Naldo O Naldo virou meme, é aquele canalha que virou meme Detário que eu não quero que eu morra o Velho da Havan não, hein, cara Então a gente tem vários... Quem gosta de matar os outros no... De desejar a morte dos outros no Twitter É a Santinelli Ele tem que melhorar o argumento dele? Cara, mas quando você tem um público muito grande Você não precisa ter argumento nenhum O cara tem 828 mil retardado que segue ele Qualquer merda que ele postar aqui Por mais sem graça que seja Ok, já ganhou 200 dólares E esse vídeo aqui vai dar ainda mais visualização ao longo do tempo Ele vai ganhar mais dinheiro Não precisa ter argumento Karl Marx, igual ele falou o que? Karl Marx... Como é que ele falou? Bota aí na tela de novo Você viu o que ele falou? O inglesinho dele, tá bom Karl Marx Da humanidade Praticamente o pai da hipocrisia Um dos maiores hipócritas Que já existiu no mundo E é verdade Quem tem tendências comunistas, socialistas, esquerdistas Ou é retardado mental Que é mais ou menos a mesma coisa Né? Lógico que vai discordar Mas o cara é um canalha E eu tenho que matar esse cara Veja só O cara tá muito puto Ele tem que matar o Karl Marx No game? É? O Karl Marx nesse jogo Ele não é um vilão Ele é brother Dessa galera Porque ele tá ajudando a fazer O sindicato Tá na cabeça ali dos trabalhadores Pra eles verem que estão sendo explorados Mas isso aqui na cabeça do nerd Deve ter bugado a cabeça do nerd de alguma forma Assassin's Creed Ele fala muitas coisas nos detalhes Então pra quem não conhece história Fica difícil entender tudo Porque dá muito detalhe Vocês perceberam que o Jacob falou assim Ah você parece um homem que quer alguma coisa E realmente ele quer alguma coisa O que Karl Marx queria? Poder E pra conseguir o poder O que que ele fazia? Ele usou de pessoas Pessoas que eram subjugadas Pessoas que eram oprimidas Ele usou essa insatisfação das pessoas Criou né Um inimigo Gente tá difícil aqui Eu vou esperar aquele cara sair É O Karl Marx criou o capitalismo Ele criou um inimigo da cabeça dele Não existia nada Os trabalhadores não eram explorados Foi o Karl Marx que inventou isso aí também A gente vê que na verdade O Karl Marx não é o maior canalha do mundo Não é o canalha Mas ele é o maior inventor do mundo Que inventou aí o capitalismo né Esse inimigo irreal aí Que não existia até o Karl Marx inventar E agora o próximo aqui também É um que viralizou pra caralho Capitalismo é uma parada ruim? Capitalismo é ruim né cara Capitalismo é uma merda Mas é Eu acho que ainda é o que é de melhor Entre todos os sistemas Não Capitalismo é muito ruim Porque tem muita gente no mundo Então existe uma Muita disputa Tá ligado? Existe uma disputa Tipo assim Eu acho que daria Pra gente viver num capitalismo E as pessoas Que não tivessem condições Terem acesso a serviços públicos de qualidade Só que os esquerdistas aí Que o Santinelli vota Rouba pra caralho filho Fica só enganando as pessoas O cara rouba merenda O Lula rouba apartamento É uma foda Aí não dá né Aí não dá E fica todo mundo fudido Os capitalistas tem que pagar O serviço particular e o público É O capitalismo faz as pessoas evoluírem Cara o capitalismo faz as pessoas evoluírem também Mas também Mas também tira a tua sanidade Muitas vezes Porque A ânsia de você evoluir É foda E as vezes você passa muito tempo na vida Lutando pra poder evoluir E esquece de viver né Argumento deles Você prova que meu político rouba Caralho Olha o que Provas da Condenação De Lula Aqui é Lista de 18 provas contra Lula no caso do triplex Condenação de Lula na segunda instância Veja as provas 15 provas que convenceram os juízes a condenar o Lula TRF4 confirma a condenação do ex-presidente Condenação de Lula na segunda instância Caso do Lula entenda a condenação Ministro do STF anula provas e diz que prisão do Lula foi injusta Foi um erro histórico Ah, o Sentinelli gostou dessa né Os ministros da Suprema Corte não Os caras decidiram que era Estava errado Foi condenado em 3 instâncias e ainda aumentaram a pena dele E agora o maluco é o presidente É uma foda né, o Sentinelli Deve ser a pica defender isso Vamos lá Ah, eu já sei também do que é Mas não lembro o que ele fala Porque o pessoal fica meio puto com o Homem-Aranha Porque o Homem-Aranha fala que é contra-arma no jogo Eu achei que não precisasse o Homem-Aranha falar que é contra-arma Pra gente saber que ele é contra-arma Que eu não sei se vocês sabem Mas o tio Ben não morreu de ataque cardíaco Não morreu de diabetes Foi um tiro, ele tomou um tiro Aí tu acha que o sobrinho do cara vai gostar de arma porra Mas é o nerd como eu falo Ele só vê os desenhos porra Ele não entende o que tá sendo dito O peso da... Ué, o Sentinelli não gosta de arma não? O Sentinelli não gosta de arma não? Ele matou o velho da van com o que? Na mão? No vídeo? Não, não foi com uma arma branca Igual o Negan É, matou com taco de beisebol né É, porque taco de beisebol não é arma Taco de beisebol é pra você jogar beisebol É, o negócio do Peter Parker Eu acho que tipo assim Já que os bandidos tem armas Né, o negócio do Peter Parker é idiota Porque tipo assim Ele fala assim Ah, quem foi que abriu uma loja de armas na cidade? Como se o bandido fosse ali comprar arma na loja de arma né? Porra Se bem que nos Estados Unidos tem essas porra Que o cara tem arma legalizada O filho vai lá e pega arma e mata todo mundo no colégio Mas é, a crítica foi meio idiota né? Porque a arma também ajuda a polícia a matar o bandido Né, não ia adiantar nada não ter arma ali Os bandidos iam continuar tendo arma Você acha que o bandido compra arma legalizada? Mas a polícia não precisaria da loja A polícia compra arma aonde? A polícia faz a própria arma? Não sei como é que é Esse lance de arma A arma vem da Rússia? É o próprio exército que faz a arma? Faz na impressora 3D? Né, pode ser O negócio do mestrado que eu ia fazer no IME Era... Segurança... Bélica Não me arrependo de não ter feito não Eu ganhava muito bem pra não fazer o mestrado É a história, saca? Então vamos lá ver o nerd brigando Porque o Homem-Aranha não gosta de arma Aí quando eles descobrirem que o Batman também não gosta de arma e não mata Aí acabou Quando eles descobrirem que o Justiceiro é uma crítica Aí acabou também Aí já era Aí... Caraca, Justiceiro A única coisa que eu vi do Justiceiro até hoje foi um jogo do Master System No Punisher Nunca vi nada do Justiceiro Vamos ver que um dos maiores... Dá o play Dá o Prime aí, ô Pai Jacaré Caralho O cara humilhando aqui vocês Com 250 mil visualizações E caralho Nem pra ajudar o streamer aqui fudido, né? O melhor esquadrinho de lacração que existe é o do Justiceiro Mas como eu falei Eles são burros e eles não entendem Ele pegou alguma coisa Quem teve a ideia de fazer um clube de armas na cidade? Pois é, Peter Eu também fico me perguntando direto Quem foi que teve a ideia de fazer um clube de armas em toda esquina existente na tua cidade? Eu não sei O teu país realmente não sei de quem foi essa ideia de ficar botando arma pra todo lugar Lá nos Estados Unidos você compra um fuzil na padaria E os caras te dá três pistolas de troca ainda, tá ligado? Pô, isso aí é escroto mesmo, Sentinelli Tô concordando com você, Sentinelli Não gosta de arma, cara Arma não é uma coisa boa Mas é um mal necessário Infelizmente é um mal necessário Porque o bandido ele sempre vai procurar uma forma mais fácil de te matar Não, eu já fiz até vídeo sobre essa porra O bandido ele sempre vai procurar uma forma mais fácil de te matar Como é que é mais fácil de matar? Com um taco de beisebol do Sentinelli ou com uma arma? Se o Sentinelli vai pra cima do velho da Havan com um taco de beisebol Ou o velho da Havan larga o dedo nele, filho Vai ficar todo furado, né? Agora, se os dois tiverem um taco de beisebol Aí vai ter que ver quem é mais forte Quem é mais pica Eu aposto no... também no velho da Havan Porque esquerdista geralmente não tem muita força Agora, o cara vai pegar uma arma porque é mais fácil E como é que você vai se defender de um cara com uma arma? Né? Por exemplo Olha como é que é foda Quando eu tava construindo a casa da minha esposa lá em... Sacoarema Ela é no meio do nada Porra, eu... Eu já passei em uns bares, assim, com um monte de cara Os malucos ficam bebendo ali o dia inteiro, né? E ela, porra, na casa lá Eu fico imaginando assim, porra Pra alguém cometer um crime absurdo aqui É só querer, né? O cara fala assim, ah, vamos, porra Entrou três mulheres naquela casa ali O filho da puta vai lá, pega uma arma Ninguém vai ouvir Não tem câmera, não tem nada em lugar nenhum Então é foda Aí como é que você faz? Você tem uma arma Os cara tão chegando Tu larga três tiros pro alto O cara sai correndo Se o cara não correr, filho Ele tá com muita vontade de comer alguém Né? Então você só tem como se defender assim É... Suíça tem arma? É, mas eu não sei qual é o tipo de arma da Suíça Aposto que ele não se incomoda com as armas que os palestinos mataram os judeus? É, talvez ele não se incomode realmente Mãe e filhas mortas e estupro uma vítima da sociedade Ué, você viu aquela Argentina que mataram? O cara tinha sido preso por estupro Cumpria acho que 18 anos Teve progressão de pena Cumpriu 9, saiu, estuprou a mulher e matou a Argentina Tava três dias no Brasil Santinelli defende progressão de pena pra estuprador? Não sei, né? A esquerda defende Vamos lá Mas aí esse Peter, rei da hipocrisia de Peter Parker, né? Porque fica aí falando Ah, e quem foi que deu a ideia de ter arma? Aí depois vai estagiar onde? Onde? Com quem? Tony Stark Que é o cara que tem uma indústria de arma, né? Então aí nosso amigão da vizinhança na verdade é o hipócrita da vizinhança Do Spider-Man Tá vendo? Até eu quando eu sei criticar melhor os personagens que vocês, nerds Tão merda que vocês são E óbvio que a brincadeira, né? O Peter Parker não é hipócrita Ele só é estadunidense mesmo O cara tá mandando um monte de pixel novamente Vocês tem que entender que assim O jogo é uma montuada de pixel Aquele bonequinho E ele tá brigando com isso Um negócio que não existe Mandando o Peter Parker calar a boca, pô Ah, ele quer acabar com as armas Realmente, né, pô? Pra quê? Vai substituir logo a arminha que vocês querem, pô? Não tem o quê que vai deixar vocês se sentirem mais macho do que quando vocês estão ali Segurando um cano quentinho na mão, né? Ele não machuca ninguém E é de graça Ah, ai Ah, mano Pô, cara, mas isso é um argumento muito merda, cara Porque... porra Tipo assim, se a polícia não pode proteger as pessoas Não consegue proteger todo mundo E o cara não tem o direito de se proteger É complicado porque, caralho O cara... tipo assim, o... o Flamengo perde pro Vasco O cara pega a arma pra matar o maluco Isso é foda Caralho, é a sociedade merda, né? Doente que a gente vive É... eu já contei a história várias vezes aqui, né? Uma vez eu vi um maluco na Record Que o cara, pô, era pica, matador, brigador de rua Bitboy, né? Boladão Pô, brigava, matava, dava tiro com o dedo e o caralho Aí o maluco tava com a arma e com uma mulher do lado, né? Que a mulher adora esses caras perigosos A namorada Aí o cara tava na Dutra É... os caras fecharam o carro dele Saíram do carro Iam roubar ele Ele ficou desesperado Porque ele tava armado e eram muitos caras Se os caras viessem pegar essa arma dele iam matar ele Ele ficou desesperado Abriu a porta do carro Saiu correndo pro meio da rua O carro atropelou ele Os bandidos se assustaram Entraram no carro, foi embora E a namorada dele ficou sentada no banco WTF É sério, cara? Aconteceu isso Aconteceu isso No Rio de Janeiro Mas também é foda Tipo assim A arma ela não vai te ajudar numa situação dessa Quando eu quase fui roubado lá com o Super Toad Saiu um cara de cada lado do carro com fuzil Se eu tivesse arma ali Eu ia fazer igual o John Marston Usar o Dead Eye É... não dá, cara Não dá Infelizmente você tem que contar com a sorte no Brasil, né? E é triste que os caras usem argumentos tão merdas assim pra quem acha que tem que se defender Tipo assim, na rua o cara pode me pegar desprevenido Agora na minha casa não Pô, como é que o cara vai entrar na minha casa, vai porra estuprar minha mulher e o caralho E o cara não vai fazer nada, não tem uma arma, né? Ter arma dentro de casa é útil pra caralho Meu pai sempre teve arma, filho Meu pai sempre teve arma Quando meu pai é legal, tá, Santinelli? Meu pai é militar É muito complicado Tipo assim, é melhor você ir pra uma sociedade mais próspera Onde não tenham essas coisas, né? Aí você vai pros Estados Unidos, tu bota o filho na escola O filho é da puta maníaco otaku Entra na sala e mata todo mundo É difícil, cara Tá muito escroto Aí começaram a importar essa merda pro Brasil também Olha, é difícil, cara A não ser que todas as crianças ficassem armadas Igual o Kogos quer, né? Porque aí com certeza uma criança seria mais rápida do que o moleque Não, mas tipo assim O que eu sempre achei que deveria ter é Caralho Vários policiais armados, né? O cara tá na escola, tem vários policiais armados Na escola que eu estudava tinha soldado Vê se alguém entrava lá É, aí os professores choram pra caralho, é Lembra quando o nego tava matando gente na UFRJ? Aí os caras protestando Não, não podemos ter violência na UFRJ Aí a polícia foi lá e falou assim Pô, a gente vai botar uns policiais no campus Então pra evitar a morte Não, não, não Pô, esses caras que morreram aí A gente nem gostava deles mesmo Era tudo do curso de engenharia química É, esses caras aí de exata Não é todo mundo que vale a pena Aí fizeram protesto pra poder tirar a polícia do campus Porque eles queriam ficar fumando baseado Fazendo orgia naquela porra Foda, né? Todo mundo deveria ter um treinamento Eu acho que deveria ser igual aquele filme do Do Stallone e Cobra O Didi Driddle Que acabaram as armas do mundo Seria melhor Imagina se não tivesse arma O buraco ia ser mais embaixo, né? Imagina Mano Que isso que eu tô ouvindo, velho? É uma ideia e tanto Ah, você tá ouvindo o jovem da cultura woke Infelizmente o pessoal de Nova York É esquerdista demais A Sony, pra quem não sabe A empresa Sony Claramente é comunista, né? A gente já sabe Então eles estão aí espalhando aí A ideologia de gênero A ideologia contra arma Daqui a pouco o Homem-Aranha vai tá fazendo aborto no próximo jogo Porque Nova York, pra quem não sabe É tipo uma Augusta gigante É uma Augusta cidade, Nova York Teve algum jogo que teve aborto? Se eu não me engano no Final Fantasy 6 The Last of Us 2 teve aborto? Mas pô, porque a Ellie matou a mulher grávida, né? Mas no Final Fantasy 6, se eu não me engano Tem uma personagem... Ela perde o filho, se eu não me engano Ou ela faz um aborto Perde o filho, né? A Ellie matou pouco no The Last 2 No The Last 2 tem uma história muito complexa, né? Pelos armas, mais elogios Mano, olha isso, mano Olha o que eu estou ouvindo, velho Olha o que eu estou ouvindo do Peter Parker, velho Aí é foda Olha o que eu estou ouvindo do Peter Parker Tu achou que tu ouviu isso aqui de quem, pô? Realmente, repetindo, vocês acham Que o Peter Parker na história Ia ser a favor de arma Sério Um cara com o maior poder dele É jogar teiazinha do braço Sério Esse é o maior poder do Peter Parker? Eu não entendo do Peter Parker Ele tem super poder, né? Porque nego dá porrada nele pra caralho Ele fica vivo Voa o caralho Pula Ele tem mais poder, não tem? Eu não sei se é só jogar teia, não A teia dele não é um negocinho que ele fez O mecanismozinho que ele fez Agilidade, super teias, percepção aguda Essas são boas habilidades Mas talvez se ele usasse uma arma também ia ficar mais tranquilo pro lado dele, né? Se ele usasse uma AK-47 Talvez seja melhor do que jogar teia Peter Parker desarmamentista, velho Como eu falei, né? O cara aí, surpreso pelo Peter Parker ser desarmamentista Porque na cabeça dos patriotas, dos bolsonaristas desse país Eles acham que o Homem-Aranha deveria ser igual aqueles bonecos de feira Vocês lembram que tinha aqueles bonecos de feira que eram... Caralho, quem ia ver o Bolsonaro, filho? O Bolsonaro tá preso, babaca Tá preso já? Já tá preso, mito? Ainda não, né? Ainda vai ser, vamos lá Andava andando no chão Pra eles tinha que ser daquele jeito, tá ligado? Mas era incrível O Homem-Aranha de fuzil aqui fica andando no chão assim Igual soldadinhos, era maravilhoso Vamos pro próximo? Não achou que tem muita lacração? Cara, olha... Alvice? Não tô calvo não, cara Vamos lá Não dá nem pra você reclamar mais disso, cara Tu esperou que os caras iam lançar um Spider-Man Com mais morais e herói do Bronx e não ia ter lacração O jogo em si já é uma lacração O jogo em si é uma lacração Por quê? Porque tem um personagem negro É isso E novamente, vocês viram que nenhuma das pessoas que apareceu aqui Era criança ou adolescente É adulto, mano É véio, tá ligado? Reclamando disso aqui E aí eu acho muito bom que... Do Pixel Reclamando do Pixel Me chamou de racista? Isso, cara Não é esse cara que tem uns prints nazi no Twitter? É mais nazismo? É pior que racismo? Porque ele... Ele... Fez umas paradas nazistas, mas não aconteceu nada, né? Ele me chamou de adulto? É, isso foi escroto mesmo Nazismo pode Porque ele é da turma do amor, né? Vamos lá É óbvio que eu sei que a Sony A Sony, a Marvel Eles não ficam criando personagens LGBT Personagens negros Porque eles se importam com a causa É porque eles sabem que isso dá dinheiro Alguma pesquisa de mercado mostrou pra eles Que isso dá dinheiro Então eles vão fazer Só que tem um efeito Mesmo que não seja o objetivo deles Tem um efeito bom Do que acontece Na questão da representatividade Que quem é branco, quem é hétero Não vai entender essa porra, tá ligado? Você não vai entender o que é Agora, olha esse vídeo desse menino Porra, eu gostava do caralho Nick Neck, cara Que eram duas topeiras Eu gostava do Ik The Cat Que era um gato, filho Que namorava uma gata gorda, rosa, gigante E ele falava assim Ajudar não dói E eu me identificava com aquele gato, cara Aí tu pode falar Pô, Valtar, porque você é gato Ok Ah, Valtar, porque você é uma topeira Por isso que você se identificava com Nick Neck É, pode ser também Mas eu me identificava com o Ik The Fenix E aí? Né? Eu acho, cara Pô, tipo assim Por que a pessoa tem que se identificar com alguma coisa? Pô, se é pra ficar jogando um jogo Com um cara igual a mim Chato pra caralho Que fica reclamando de tudo Eu nem jogo Eu quero que nego crie coisa nova Porra, diferente Caralho Fica, caralho, é um maluco igual a mim, mané Caralho, aí Pô, esse personagem aí Porra, igual a mim, mané Porra Pô, escrota, cara E ele deu a mesma A mesma explicação que eu fiz Teve um maluco que falou assim Outra vez na live Ah, por que que todos os heróis são brancos? Caralho, porque nego lá criou os heróis em 1930 É, os caras eram tudo de um lugar só dos Estados Unidos Sei lá, da Inglaterra Bande racista, filha da puta também Toda a indústria de cinema Meu caralho, sempre foram os mais racistas do caralho Agora os caras querem inverter a parada Só querem inverter do pior jeito possível Eles querem reverter a merda que eles fizeram Porque na verdade Eles não estão nem se importando em reverter Eles só querem causar É só isso, né Enquanto as pessoas brigam Ele falou que, caralho, eu não gostei do jogo O jogo é lacração Porque o personagem é negro E ele deu a mesma explicação Aqui, a Sony só faz essa porra A Microsoft só faz essa porra Porque os caras só foram racistas a vida inteira Todo mundo Hollywood, o caralho é o mais racista Aí agora os caras Caralho, fomos racistas pra caralho Agora vamos ganhar dinheiro em cima dessa porra Não, vamos fingir que a gente não é racista Bota um Miles Morales aí, o caralho Pô, genial a ideia Uns LGBT, o caralho É, dívida histórica Spider-Man Silva Só o Spider pelo Homem-Aranha É, se o Homem-Aranha fosse... Se o Spider-Man fosse o Anderson Silva Talvez fosse maneiro Não, se ele tivesse assistido o meu vídeo inteiro Provavelmente ele não assistiu Ele não deve ter paciência pra isso Talvez ele entendesse, né? Usando a fantasia do Miles Morales Verdadeiro Miles, tá lindo, filho Segura aqui pra mim Que eu vou pôr a máscara em você Segura aí Ah, isso aqui Ah, isso aqui são crianças botando a fantasia? Não, vamos voltar aqui O que ele falou Alguma pesquisa de mercado mostrou pra ele Que isso dá dinheiro Então eles vão fazer Só que tem um efeito Mesmo que não seja o objetivo deles Tem um efeito bom Do que acontece Da questão da representatividade Que quem é branco E quem é hétero Não vai entender essa porra Tá ligado? Você não vai entender o que é Agora olha esse vídeo desse menino Usando a fantasia do Miles Morales Verdadeiro Miles, tá lindo, filho Segura aqui pra mim Que eu pôr a máscara em você Segura aí Que maneiro Ó Ó a pôr a máscara do Miles Morales Sentinelli Eu tinha uma fantasia do Tartaruga Ninja Porra E eu não sou verde Eu tinha uma fantasia do Tartaruga Ninja Velão todo Galera Essa daqui é a minha máscara do Miles Morales E vou colocar ela pra vocês Sim 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 Essa daí é a pequena sereia, né? Nossa, a criancinha foi foda Cara, isso daí é complicado pra caralho E tipo assim A pequena sereia Ela tem uma história Ela é filha do... Qual é o nome do cara? Qual é o nome do cara? Que ela é filha? Não, não é Netuno não É Tritão Tipo assim É uma personagem que sempre foi Sempre foi aquela porra É Eu acho que eles poderiam criar a pequena sereia Porque eu sempre gosto de matar os personagens Porque eu sou um cara muito emotivo Então tipo assim Cria os dois personagens Cria Tem a pequena sereia, a Ariel E bota essa pequena sereia nova aí Zariel Aí a pequena sereia velha Que já tá velha É comida por um tubarão Branco Aí fica essa porra Dá um... Porra Precisa mudar a porra do personagem, cara Que já existe Né? E isso daí Das crianças ficarem assim Hum... Eu não sei se é por que Caralho Eu... Se bem que eu sou marrom pra caralho Mistura de porra De índio com... Com português Com... Japonês É uma mistura do caralho É... Eu não sei se... Não sei, não sei É porque... Tipo assim... Eu nunca sofri racismo nem nada Né? Mas... Cara, eu acho que os próprios pais Não sei se é por que essas pessoas sofrem racismo Não sei... Não sei... Não consigo entender isso Mas eu fico triste de ver uma criança fazendo isso Sabia? Eu fico triste de ver uma criança fazendo isso Porque provavelmente os pais Já estão colocando coisa na cabeça delas Né? Porque... Cara... Criança não vê cor, filho Criança não vê cor, cara Né? Não acredito que... Que a criança ligue pra isso Mas os pais fazem ela ligar Fazem elas ligarem Não... Criança que eu digo É criança de até 5, 6 anos Porque depois que vai pra escola, filho Você... Você... A escola é feita pra você aprender a se defender Pra você sair na porrada E pra você pegar mulher É isso que você aprende na escola É a equação do segundo grau, né? Porque, cara A escola aqui no Brasil é uma lição de vida, filho Tu vai pra escola Porra... Não sabe se é o último dia de vida E olha que eu estudava em colégio bom Né? A escola no Brasil é uma foda Pô... Tipo assim... O cara que saia da escola no Brasil Ele era, pô... Preparado pra vida, filho Estudei em escola pública também Quando... Quando eu estudei em escola pública Eu estudava no colégio particular Aí a gente se mudou Eu tive que entrar no meio do ano numa escola pública Na primeira série Cara... Os caras... Os moleques falavam os palavrões mais abjetos Que até hoje eu não falo Tipo o Lil Vinicinho Os palavrões do Lil Vinicinho E eu ficava assim... Caralho... Eu não sei nem o que significa isso Só que eu tinha que fingir Que eu tava enturmado, tá ligado? Mas eu era um maior moleque que nem brincava na rua Porque onde a gente morava era muito perigoso Eu só brincava com a minha irmã E com os meus primos E quando eu via esses moleques, filho Caralho... Pô... No meu terceiro dia de aula eu tava brigando Já... Tava saindo na porrada E depois eu fui ficando uma criança violenta Depois eu fui ficando violento Por quê? Porque eu tava num ambiente hostil De violência Na rua, né? Não em casa Em casa minha mãe, caralho... Descia o cacete se eu falasse alguma coisa Eu era violento na rua Com as crianças mais fracas E nego era violento comigo É, filho... Porra... Os anos 90 anos na escola aqui... Caralho... Vamos lá... Mas isso aí, cara... Olha... Não sei o que pensar disso, cara... Não sei o que pensar... É... Parece que tipo assim... É... Os produtores desses filmes Eles fazem pra... Porque eles sabem que vai ter engajamento Então eles fazem tipo pra... Afrontar... Aquelas pessoas que já cresceram E tão acostumados com aquele personagem E o personagem significa alguma coisa pra essa pessoa Pode ser que o Santinelli não tenha esse tipo de sentimento Porque ele é um cara... É... Inócuo... É um cara vazio... E ele não consegue ter nenhuma empatia pelas pessoas Então... Tipo assim... É o que fizeram com o Cavaleiro do Zodíaco Pô... Fizeram a versão nova... Botaram o Shun mulher... Pô... O Shun era maneiro viado, cara... O Shun era viadaço... E isso que era maneiro nele... Ser viado... Ele era um viado forte... Né... Era um viado macho, cara... Era forte pra caralho... Era pica... Aí pega o cara e muda o cara pra mulher... Porra... Mas eu acho que no original ele era mulher... Não era... No... 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 Porque eu não vejo mangá... Eu acho uma merda... É... Mas porra... Eu acho escroto isso... Por que mudar o personagem? Cria personagem novo, cara... É porque se você criar personagem novo... É... As pessoas não vão assistir... Né... Então essa menina aí... Ela tem que ser a Ariel... Mas por que que eles não preparam? Tipo assim... A Ariel... É... Surgiu uma outra pequena sereia... Que veio da cara... Do... Do... Do mar lá de... De Wakanda... E... Conheceu a Ariel... E a Ariel foi comida por um tubarão... Aí fica só essa outra Ariel... Tá ótimo... É preguiça mesmo, né? É... As caras tem preguiça e... É foda... E aí é basicamente isso, tá ligado? Você botou... Um personagem negro no jogo... Pra eles é lacração... Você ser uma pessoa negra... E estar em um ambiente... Não sendo retratado como bandido... É lacração... Mas o que que é lacração, cara? Lacração não é o cara fingir... Que tá... Agradando as pessoas... É... Só pra... Aparecer... Me colocou de novo... Eu tive mais... Vamos lá... Não, ele deu o mesmo argumento que eu... De novo... Eu, coitado de mim... Trista Baltar... O... O Miles Morales ia servir pro Peter Parker... Matar ele de Venom... E aí ele ia ficar... Bolado... Pra você trazer uma... Uma carga de dramaticidade... Pra parada... Ah, isso... Esse cara é tão idiota... Essa galera é tão burra... Que pra eles... Pra ser um drama... E ter uma carga de dramaticidade... Tem que ter uma morte... O filme... Se não tem uma morte... Não é um drama... Pô, mas tu não matou o velho da Havan... Na porra do... Do... Do negócio, cara? Ou o velho da Havan sobreviveu? Eu não entendi... Ele não matou... O velho da Havan? Morreu? Foi pro SUS? Foi salvo? É... Pode ter sido que ele tenha ido pro SUS... E tenha sido... Salvo, né? Nesse vídeo aí... Eu dei vários... Finais possíveis... Né? Eu dei o... O Peter Parker matando o Miles Morales... Eu acho que a história do Miles Morales... Poderia ter... O Miles Morales... E... O Spider-Man ajudar... A curar ele... Pronto... Ajudava a curar ele... Tem... Dois jogos com o Miles Morales... E ajuda a curar ele... Ou mata ele, porra... Eu dei o Miles Morales... O Peter Parker morrendo... O Miles Morales tentando salvar ele... Mas ele ia até o final... E morria... Pô... Eu acho que essas histórias... Elas tinham sempre que andar pra frente... É... Porra... Tinha o Homem-Aranha lá no início... Que era o... Aí não tinha problema ter o... O Miles, entendeu? Mata o Peter... O Peter fica velho... Perde um braço... Porra... Eu dei vários... Vários finais... E o cara só pega o que eu falei... Que o Peter Parker tinha que bater nele... Matar o... O Miles... E eu não entendo... Como que a galera pode achar ruim... Porque eu sou... Galera... Infelizmente tenho que abrir meu coração... É só um pixel... O... Santinelli... Eu matei o pixel no game... Quero que o pixel no game morra... Ele tá puto... Caralho... Tá preocupado com o pixel? Aqui... Abertamente... Não gosto... Não me orgulho disso... Mas eu... Thiago Santinelli... Sou gamer... Eu jogo bastante... Jogo um monte de jogo aí... Tem um pouco de vício... Inclusive em jogo... Eu tenho que instalar um jogo por vez... No meu videogame... Porque senão... Eu perco o controle da minha vida... Que realmente... Eu jogo igual um maluco... E eu não entendo qual é o problema... Porque... Agora você tem um jogo... Que tem dois Homem-Aranha diferentes... Com dois poderes diferentes... Isso é legal pra caralho... Mesmo que... Tá ligado? Ah... Não dá não... Aí toda a cidade... Não... Mas o Miles Morales é um personagem... Legal... Só que o... O Peter Parker sempre foi o Homem-Aranha... E daqui a pouco vai ter... Caralho... Todo mundo vai ser herói cara... Até a Mary Jane virou herói... Caralho... Olha como é que foi a história do Miles Morales... Em vez dos caras criarem uma parada maneira... Não... Porra aí... A aranha me picou aqui também Peter... Caralho... Virei... Virei Spider também... Ah Peter... Porra... Virou Spider... Virei... Olha que doideira... Pô... Sensacional né... No 3 vai ter Spider Mulher... Ah... Mas o 3 eu não vou jogar não mais... Não vou gastar 350 reais nessa merda não... Se for a mesma gameplay eu não jogo mais... Não sei já... Se mudar a gameplay eu jogo... Vamos lá... Vai ser igual o She-Hulk... Pô... Ridículo o She-Hulk... Pra mim o Hulk tinha que ter morrido na... Naquele... Hulk lá dos anos 90... É porque tipo assim... É foda quando você bota personagem... Personagem... Herói pra morrer né... Quando você bota personagem herói pra morrer é foda... Eu já contei a história pra vocês da... Da morte do Giban né... Já contei a história pra vocês... Que tinha um capítulo que era a morte de Giban... Aí eu assisti... Giban... Giban... Caralho o maluco matou o Giban mano... Caralho o maluco... O cara espancou o Giban... Meteu a porrada no Giban... Acertou a estrela dele... O Giban morreu... E eu fiquei pequenininho... Atônito... Aí pô... Na hora de ir pra escola minha mãe... Que que foi filho? E eu pequenininho assim... Eu nada mãe... Ela fala que que foi... Eu nada... Ela fala cara... Rodrigo aconteceu alguma coisa... Que que foi? Eu falei... Pô... O Giban morreu mano... Aí ela... O Giban morreu filho... Isso é... Isso é só... Desenho mãe... Mãe... Não é desenho mãe... O cara matou o Giban... Tinha o nome do cara lá que matou o Giban... Aí ela... Filho... Isso é besteira mãe... O cara acertou a estrela do Giban... O Giban morreu... Eu levei até o boneco... Eu tinha um boneco do Giban... O meu boneco do Giban... Quebrou a... Aquele visor dele... Aí eu tinha colado atrás assim... Com uma parada preta... Que tinha quebrado o negócio dele... Não subindo e descindo... Só ficava assim... Aí porra... Eu fiquei triste pra caralho... Com a morte do Giban cara... Caralho... Quando foi no dia seguinte... Fui dormir pensando no Giban... Eu dormia do lado do boneco... No dia seguinte... Porra... Antes de ir pra escola... Eu sentei lá... A volta de Giban... Caralho... Eu fiquei puto maluco... Fiquei puto... Falei... Caralho... Quem esses filhos das putas... Pensam que são pra brincar com... Com... Sentimento da criança assim cara... Caralho... É... Não lembra do Giban porra... Gib... Giban era tipo uma cópia do Robocop... Só que japonês... Aqui... Ó o Giban... O maluco acertou... Se acertasse na estrela dele... Ele morria... É... O policial de aço... Giban... Giban... Para defender o mal... Vamo ver o boneco do Giban... Boneco do Giban... Aqui... O boneco do Giban... Cadê o que tinha o negócio... Aqui... Aqui o que tinha o negócio... Esse daqui que era quebrado... Meu... Essa porra subia e descia... Porra... Fiquei puto... Mas... Essas coisas... Prepara a criança pra vida... Porque quando veio a morte do Change Dragon... Eu já sabia que ele ia voltar... Eu ia falar... Morreu o Change Dragon... Tenho certeza que esse filha da puta vai voltar no próximo episódio... E voltou... Voltou... Por isso que eu acho que o Joe... Do The Last of Us ainda vai voltar... Eu acho que eles vão achar alguma porra pra voltar no tempo... E vão... E o Joe vai voltar... Aí ele vai trazer de volta... Vamo lá... Ele fica... Caralho... Ele matou... O outro Spider... Matou o meu Spider... A mãe do moleque que é política de esquerda... Aí ia ficar uma parada maneira... Por que você odeia... Caralho... Se vai tirar e se ofendeu... Se ofendeu agora... Que é a mulher política de esquerda... O Miles... Vocês sabem né... Por que né... Eu não preciso... Parada maneira... Valeu Joshua... Por que você odeia tanto o Miles... Vocês sabem né... Por que né... Eu não preciso falar... Por que eles odiar tanto o Miles... Por que... Será que é porque a fantasia dele é diferente... Será que é porque a cor da roupa dele é diferente... Ou será porque é que a cor da pele dele é diferente... Será... Fica aí o questionamentozinho pra vocês... Caralho... Ele é o Homem-Aranha? Não é... Porra... Só tem um Homem-Aranha... Oh... Nenêzinho... Parece um bebezinho... Então é por causa da cor do Homem-Aranha... Do Miles... Que eu não gosto dele... Então quer dizer que se eles fizessem um Spider-Man louro... De olho azul... No lugar do Miles... Eu ia gostar... É isso que ele quis dizer... E outra coisa... Eu nem desgosto do Miles... Eu só acho que o Spider-Man sempre foi o Peter Parker... Eu ia se amarrar no lourão... Fizesse um Spider-Man tipo o Hulk Hogan... Eu ia me amarrar, né? I am a real American... Fighting for a right for every man... Tan 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 tan... Porra... É muito escroto isso, cara... Muito escroto... Isso quem tá falando é o cara que odeia as pessoas... Porque o cara é crente, filho... Porque a menina anda de saião... Com a Bíblia debaixo do braço... E fica falando de Jesus Christ... Caralho... Esse é o cara que deu uma... Marretada na cabeça do Velho Davan... Porque o Velho Davan cria empregos... E se vestia de... Zé Carioca... Aí o maluco botou ali mesmo... Imputou o racismo... Foi isso mesmo? Vizinho, pô... Parece criança, pô... Aí só tem um Homem-Aranha... Mamãe... Nossa... Vai te fuder, porra... Você é um adulto... Seu filho é da puta... E tá chorando por causa de jogo, pô... Vai... Caralho, na moral... Fico muito puto, velho... E só pra te responder... Sim... Ele é o Homem-Aranha... O maluco tá soltando o teia pela mão... É o Homem-Aranha... Foda-se... Pode tá com a roupa do Batman... Se tá soltando o teia... É a porra do Homem-Aranha... Não... Ele é outro Homem-Aranha... O Sentinelli... Não concordo... Tinha que ter um outro nome... Não Homem-Aranha... Eu sou o filme do Simpsons... Tem a porra lá do... É do Simpsons não, pô... É do... Simpsons... Porco-Aranha... Não... Mas teve o... Do Aranha Verso... Que tem a porra do Porco-Aranha... Eu não vi um... Não vi um de vocês falar... É, pô... Mas é foda, né... A galera querendo lacrar com os porcos aí, né... Pô... Vocês aceitaram... A porra de um porco, pô... Porra... Eu aceitei o porco, cara... Esse cara nem sabe quem eu sou... Eu matei até o porco do God of War... O cara quer falar que eu não ia matar o porco do Porco-Aranha... Você é a direita na cabeça dele... O Miles Morales é sério... Não... O Miles Morales é um personagem maneiro, cara... Né... No final do jogo ele fica maneiro... Eu só acho que... Ele devia perder os poderes dele... Se eu... E o Peter Parker continuava... Então continuava só ele... Mata o Peter Parker também... Não tenho pena do Peter Parker não, filho... Só que só tem que ter um... Daqui a pouco tem caralho... Cinco super-homem... Vários super-homem... Outro Batman... Caralho... Agora tem outro Batman... Porra... Pô escrota, cara... Esse vídeo justifica porque temos um ladrão na presidência... É... O Porco-Aranha eu acho que veio do... Do... Daquele filme do Simpson, né... Que é uma merda por sinal... Smallville... As aventuras de Superboy... Eu achava uma merda essa porra... Superboy... Filho do... Do super-homem... Ah... Eu acho uma merda isso... Mas é tipo assim... Eu acho que todas as histórias... Tinham que ter um... Começo, meio e fim... Já o Spider-Man começou em 70... 40... Quem... Quando é que começou essa porra de desgraça? Eu acho que ele tinha que ter uma vida... Tipo assim... Spider-Man agora tem 70 anos... E conhece o Miles... O herói do Bronx... Aí depois ele morre de velhice... Sei lá... É porque tipo assim... Os caras tem que ficar voltando nas mesmas histórias sempre... E os caras já não sabem mais o que fazer... Aí é porco-aranha... Aranha-verso... Aranha-mulher... Todo mundo-aranha... Daqui a pouco vai ser todo mundo-aranha... Na cidade... Contra as pessoas que não são-aranha... Igual o X-Men... Aí vai ter um cara que não aceita que os aranhas... É... Vivam com as pessoas que não são-aranha... Aí vai querer... Aí vai querer matar o outro... Caralho... Aí daqui a pouco vai virar a aracnofobia... Aracnofobia era foda... Eu tinha o maior medo desse filme... Já viram a aracnofobia? Caralhos-aranha começa a invadir... A casa... De geral, filho... Esse filme é foda... Eu tinha o maior medo... Quando eu era pequeno... Eu me impressionava pra caralho... Mas cara... Ninguém nunca me assustou tanto igual o Candyman... Agora... Por que será que eu tinha medo do Candyman? Aí o Santinelli vai falar que era por causa da cor do cara... Ih, cara... Lembra do Candyman? Caralho... Candyman era muito assustador, cara... Eu deitava assim... Eu deitava no quarto da minha mãe... Na época... No chão... Por causa do... Ar-condicionado... E as vezes ela ia tipo... Fazer alguma coisa... Deixava o ar-condicionado ligado... Aí a porta ficava entreaberta... E ela apagava a luz... Eu ficava sozinha assim... Caralho... O Candyman... Ele vai aparecer nesse corredor... Ele vai aparecer nesse corredor... Pô... O Candyman era pica, filho... O Candyman morreu... Porque estupraram uma menina... E o Candyman foi salvar... Só que pensaram que era ele que tinha estuprado... Aí os caras passaram mel nele... Pra... As abelhas comerem o cara... Aí quando você tentava bater no Candyman... Sai a abelha... Aqui, ó... Caralho... Eu tinha medo do caralho do Candyman, filho... Eu tinha muito medo do Candyman... O Candyman era grande pra caralho... Doa metros... Só que ele só aparecia... Se você falasse três vezes o nome dele no espelho... Você tinha que chegar na frente do espelho... E falar três vezes Candyman... Eu nunca tive coragem de fazer isso... Era cinco vezes... Vamos lá... Caralho... Aí quando é um cara preto... Vocês vem com essa choradeira... Vai te fuder... Na moral mesmo... Mas aí vocês não vão se incomodar com o porco, né? Porque... Qual é a cor do porco? Rosa... Branquinho, né? Então vocês não se importam... Daqui a pouco tem dez Homem-Aranha... Daqui a pouco tem dez Homem-Aranha... Daqui a pouco tem dez Homem-Aranha... Esse animal... Quando ele descobrir... Que só no... No... No segundo filme do Aranha-Verso... Tem noventa e cinco... Ele vai infartar... Ele vai infartar... Eu acho que esse pessoal tá assistindo as coisas... Santinelli, Aranha-Verso é minha caceta... Aranha-Verso... É... Eu acho que eles fecham o olho e assistem os filmes dormindo, pô... Só ouvindo os barulhos, tá ligado? Não é possível... Homem-Aranha gay... Homem-Aranha mulher trans... Homem-Aranha gay jamais existiria... Porque gay não chega perto de aranha nem fudendo... Não seria um... Um símbolo muito legal ali pro uniformezinho dele... Não ia rolar... Com certeza deve ter alguma imagem muito foda de um Homem-Aranha gay no Google... Vamos... Vamos entrar no Google aqui... Só pra gente ver como deve ser muito foda... Ele fica chorando... Mas o uniforme acaba ficando muito bom... Vamos ver aqui ó... Spider-Man gay... Vamos ver... É... É... Realmente não fizeram... Tá vendo? Reclama tanto dos gays... Não tem uma montagem que os gays fizeram do Homem-Aranha com a roupa colorida... Nenhuma... Nenhuma... Olha isso... Imagina se tivesse um super gay... Pô... O super gay vai salvar o cara... Imagina... É... Se o cara fosse forte, né... Imagina... Super gay é maneiro, né... É... Podia ter um filme, né... O super gay ia ser engraçado pra caralho... Super gay... Ia ser foda aí... É uma boa ideia, né... Você deve ter essa porra... É... Podia fazer uma paródia, né... Ser engraçado... Tá vendo? Ia ser uma parada nova... E engraçada... Tá vendo? Aí não... O que eles fazem? Pegam os... O Homem-Aranha e transformam em gay... Ó... O Homem-Aranha é igual o Steven Tyler... Depois de comer 300 mulher... Ele decidiu... Experimentar o outro lado... Aí... Ai, nego fica puto... Porra... Eu lembro que os cara ficavam discutindo no trabalho... E daquele filme do... Batman versus Super-Homem... Os cara ficavam discutindo... Isso... O Ragnar, do Messi... Os cara ficavam lá... Porra... Mas o Super-Homem... Só perdeu... Porque o Batman vestiu a armadura tal... Porque não sei o que... Porque... Ficavam discutindo essa porra... É o caralho, filho... Você não tem nada pra fazer, não? Caralho... Os cara ficam discutindo... Quem é o melhor vilão... Quem é o melhor herói... Aí eu falo assim... Caralho... E tá em todos os lugares ao mesmo tempo... E ele não vai deixar que o mundo... Faça... Nada aconteça de mal... E quando a população fica... Quando o planeta ficar super populoso... E começar a... A ter um aquecimento... Muito... Muito grande... Por causa de todas as pessoas... Ele vai conseguir transportar todas as pessoas... Para um planeta muito maior... Daria uma séria maneira... Tem, pô... Tem dois cosplays de Homem-Aranha gay... Se beijando... Mas realmente... Não tem... Daqui a pouco vai ter vários Homem-Aranha... Pô... Homem-Aranha é um só, filho... Homem-Aranha é mulher... É... Maios sempre teve... Teve minha caceta, pô... Quem criou o Maios... O Maios não foi nem o... Tem sim... Spider-Man gay... Só que o Stan Lee deixou uma cláusula... Que proíbe qualquer personagem... Que não seja o Peter Parker... Ser chamado de Spider-Man... O Aranha gay se chama... Tecelão de Teia... Mas existe essa cláusula mesmo? Vamos ver... O que que eu falei? Vamos ver meus argumentos... Daqui a pouco vai ter vários Homem-Aranha... Pô... Homem-Aranha é um só, filho... Homem-Aranha é mulher... É... Maios sempre teve... Teve minha caceta, porra... Quem criou o Maios... O Maios não foi nem o... Aquele maluco que... Que criou o Homem-Aranha... O... O Bruce Lee... Quem criou o Maios foi o Barack Obama... Maios malvadeza... Maios foi feito por essas pautas ideológicas... Caralho... Ponto que ele é um clone mal feito do Peter... É... Clone mal feito do Peter... É isso... É... O cara assiste já... Eles pedem... Caralho, tá vendo? Eu fico lendo as merdas que se escrevem no chat... Aí o filho da puta bota na minha conta... Caralho... Olha... Olha como é que fica... Nesse chattox do caralho... É uma foda, né? O multiverso... Eles querem assistir isso... Aí quando cria o multiverso... Eles gostam... Mas se no multiverso tiver... Um Homem-Aranha é mulher... Um Homem-Aranha é preto... Aí eles ficam malucos... Chorando... Falando... Ai... Só existe um Homem-Aranha... Deixa eu te falar uma coisa... Seu nerdola... Animal do caralho... Olha bem aqui pra mim... É... Dá um zoom aqui... Sabe quantos Homem-Aranha existe? Olha bem pra mim... Sabe quantos? Nenhum... É tudo pixel... Nenhum... Seu merda... Não existe essa porra não, caralho... Isso é... É fantasia... Se eu quiser criar um Homem-Aranha a cavalo... Eu vou criar e vai funcionar... Vamos lá... E agora... Não, não vai funcionar... Agora tem uma página... Que eu vou sempre pegar o material daqui... Então eu já queria até deixar... Essa indicação aqui... Pra vocês que estão destruindo a própria vida... Usando o Twitter ainda... Tem essa página... Que chama... Nerd Boomer Images... Cada postagem que essa galera faz... Eu perco assim... Um 5 anos de vida... Assim... De tão tóxico e tão merda que é... O conteúdo que eles tiram lá das páginas... Pra poder mostrar né... Então... Vou pegar alguns aqui... Olha esse aqui ó... No... Snap... Sei lá como é que pronuncia essa porra... Nosso eterno Will de Stranger Things... Agindo como um ser humano normal... E não como um lacrador de merda... Apoiador de terrorista... Merece o mesmo destino... Merecem... Fazer campanha... Pra morte... É... Quando eles descobriram... Campanha ou companhia? Companhia... Mesmo destino... Merecem... Fazer campanha... Pra morte... É... Quando eles descobrirem... Que esse moleque aqui é gay... Aí já era... Aí ele vai deixar de ser... Um ser humano normal... Caralho... No primeiro capítulo do Stranger Things... Eu já sabia que ele era gay... Porra... Todo mundo sabe que ele é gay... Eu não sei que... Eu acho que esse perfil aí... Já falou alguma merda de mim... Mas isso aí é... Isso aí é escroto... Cara... Merecem o mesmo destino... Merecem... Fazer campanha... Pra morte... É... Quando eles descobrirem... Que esse moleque aqui é gay... Aí já era... Aí ele vai deixar de ser... Um ser humano normal... Pra virar... Um lacrador de merda... E aí eles estão elogiando aqui o menino... Porque ele... Ele escreveu lá... Que sionismo é sexo... É cada dia que passa... Ah... Eles estão elogiando... Ah tá... Ele tá elogiando... Tá... Entendi... Ah... Ele botou que apoiador de terrorista... Merece ter o mesmo destino... Não faz sentido as pessoas... Apoiarem terrorista... Cara... Não faz sentido... Santinelli apoia terrorista? Uma vez mais... Do lado daquele rapazinho aqui... Que é o Vecna... Que pra mim... É o melhor personagem do Stranger Things... É um personagem perfeito... A principal característica... Cara... Stranger Things... Eu parei de ver... Teve uma temporada... Que aquela menininha... Eu tava achando maneiro... Stranger Things... Aí teve uma temporada... Que a menininha foi pra um outro lugar... Que ela conheceu uma outra menina... Que tinha poder também... Aí eu falei assim... Ah... Acho que era o início da quarta temporada... Terceira... Falei... Ah... Pô... Tá achando que eu sou idiota? Aí eu parei de ver... Eu parei de ver... Falei... Caralho... Todo mundo tem poder nessa porra? É... É igual... Casa de papel... Caralho... Primeira temporada... O cara foge... Caralho... Não... Vamos roubar um outro banco... Porra... Cara... Tá achando que eu sou idiota? Nunca mais vi... E tudo bem... Tudo bem... É... Cada dia que passa... A gente fica cada vez mais... Do lado daquele rapazinho aqui... Que é o Vecna... Que pra mim... É o melhor personagem... Do Stranger Things... É um personagem perfeito... A principal característica... Que eu tenho ali... Que eu tenho em comum com ele... É o fato dele odiar criança... E tudo bem... Tudo bem também... As pessoas podem ter opinião... Mas esse menino aqui... Tá ficando maluco... Olha... Caralho... Olha... Eu sei que isso é brincadeira... Bom... Você fala que odeia criança... É uma pica... Será que ele odeia... Aquelas crianças... É... Negras... Que apareceram aqui? Como é que você consegue... Odiar isso aqui? Sentinelli... É só brincadeira... Espero que seja... É só brincadeira... Espero que seja... É só brincadeira... O moleque... Perdeu... Mas também não culpo ele não... Isso aí... Criança que fica famosa... Muito cedo... Vai virar um maluco doido... Depois... Mais tarde... Então não tem nem o que fazer... Próxima imagem aqui... Vamos dar uma olhada... Mais uma crítica... A lacração... Em algum lugar aqui... É... Vamos lá... Olha a página... Nerdola Vader... Nerdola Vader... Esse Érico Borgo... Não falou uma porra... Que queria... Exterminar... Sei lá... Não falou uma porra dessa... Que queria exterminar os bolsonaristas... Foi uma coisa assim... Não foi... Eu não lembro direito... Não foi escroto... Os caras... Não estão perdendo nem o Érico Borgo... Um dos únicos nerds legais... Que sobrou por aí... Os caras estão... Indo pra cima dele... Vamos lá... Érico Borgo... Já foi um grande nerd... Inclusive... Eu reconheço seus feitos... Envolvendo a Comic Con... E o famoso... Sou fã... Quero fã service... Mas hoje... Pelo vírus da lacração... Ele se tornou alguém... Desprezível... A velha figura... Masculada... Que sinaliza... Falsas virtudes... Figura... Masculada... Disse... O cara que criou um perfil... Chamado... Nerdola Vader... Esse é o ápice da masculinidade... Você criar um perfil... Fake... Chamado... Nerdola Vader... Realmente... Faz sentido... Aí ele descreve aqui... O vírus... Da lacração... Eu não sei o que era que o Borgo fez... Para ser chamado disso... Mas com certeza... Ele deve ter falado algum absurdo... Como por exemplo... Dizer que... Negros e gays... São pessoas... Que é basicamente... Esse tipo de coisa... Que você precisa dizer... Hoje em dia... Para ser considerado lacrador... Por esses nerds... É só isso... Eu tenho certeza... Eu tenho certeza... Que a primeira pessoa lá... Cara... O melhor argumento... Que você pode dar... Quando alguém te chama de racista... E eles ridicularizam... Esse argumento... É você falar assim... Cara... Eu tenho inúmeros amigos... Negros... Eu já me relacionei... Com pessoas negras... A mãe da minha esposa... É negra... Eles falam assim... Ah... Mas agora vem com esse argumento... De eu tenho amigo negro... Mas esse é o argumento mais válido... Porque eu não tenho amigo... Ladrão... Não tenho amigo traficante... Não tenho amigo assassino... Não tenho amigo... Bandido... Político bandido... Não tenho nenhum... Desse tipo de amigo... Maconheiro eu tenho... Maconheiro eu tenho... Pois é... Se o cara for... Assassino... Se o cara for uma pessoa ruim... Filho... Aí o cara vai ser branco... Eu vou gostar do cara... Porque o cara é branco... Ou se o cara for uma pessoa... Maneira pra caralho... Eu não vou gostar da pessoa... Porque a pessoa é negra... Pô... A Santizan... Vai tomar esse teu cu... Vai... Lá por lá... Na época da escravidão... A primeira pessoa branca... Que falou no meio dos amigos assim... Galera eu acho meio errado... A gente espancar negros até a morte... Só pela cor da pele... Eu tenho certeza... Que ele deve ter ouvido o pessoal em volta... Olha lá... Olha lá... Já viu o José... Com lacração lá... A lacração dele... Não pode... Caralho... Mas... Existia escravo em todos os lugares... Cara... Existia escravo na... Romênia... Na Bulgária... Na África... Na África tinha escravo branco... Caralho... A escravidão não tava ligado com a cor... Eu acho... Tava ligado com a classe social... Né... Escravo não vem de... Eslavo... Que eram os... Os caras que eram vendidos como... Escravo... Eram tudo branco... Eu acho... Tendo nada dessa porra... De escravidão... Vai ter mais escravo não... Que ele já quer... Olha aí... Jesus... Pô... Jesus... Quando foi lá salvar a puta... Lá de morrer de pedrada na cabeça... Eu tenho certeza que o... O pessoal lá... Os fariseus... Deve ficar lá... Jesus... Lacrador... Agora... É pecado... Olha as ideias... Pô... Mas quem tá com a pedra na cabeça de puta... São os palestinos... Ou não... Ou tô errado... Taca... Não taca... Vive... Teve uma mulher aí... Que botou o véu... Tô errado... Teve uma mulher que botou o véu errado no Irã... E mataram a mulher... Pô... Pedrada... Ué... Eu não sei... Eu não entendo dessas porra de palestino... Mas... Pelo que eu sei... Assim... Os caras lá... Desse... No Oriente Médio... Não gostam muito de mulher não... Aliás... Gostam de mulher... Só não... Que as mulheres tenham... Sejam livres... Isso é escravidão... Ou... Santinélia... Ou não... Esse cara acredita em Jesus... Hum... Não... Acho que não... Ele não gosta de crente... Aí tem um comentário embaixo... Tem um outro comentário... Um outro nerd comentou... Depois que casou com a Natália... Ele se transformou... É porque ele fez uma coisinha que vocês não fazem... Chamada... Sexo... E óbvio, né... Mais uma vez deixando bem claro... Que o problema dos caras... Sempre, sempre é com a mulher... Sempre... Que isso, cara... Que desrespeitoso... É isso... O problema deles é... Eles têm problema com a mulher... E não faz nenhum sentido... Era pros nerds estarem felizes... Porque um deles conseguiu casar com a mulher... Na minha época... Que nerds sofriam bullying... Isso aqui não acontecia... Se um de nós... Um de nós nerds... Conseguisse um namorado... Os outros ficavam felizes pra caralho... Falaram... Cara... Vencemos... Estou me sentindo representado... Agora não... Os caras ficam puto... E aí não faz sentido na minha cabeça... Porque assim... O homem casa com a mulher... Aí ele vira lacradu... Mas aí se ele decide não casar com a mulher... Mas casar com o homem... Gay... Lacradu também... Então não tem por onde você correr... É igual o Red Pill, mano... Já viro... Já mostrei vídeo aqui... Os caras reclamam... Aí eu não aceito casar com mulher feia... Aí depois ele gravou outro vídeo... Mas também não aceito... Casar com mulher bonita... Porque mulher bonita... É tipo assim... Vocês não gostam, mano... E outra coisa... Não faz sentido vocês reclamarem... Do Erico Borgo... Eu não sei... Vocês estão reclamando dele... Vocês já assistiram... O trio original do Omelete? Vocês já assistiram? Aquilo ali, meu amigo... Foi o primeiro papo de segunda... Que existiu na Terra... Foi aquilo ali... O papo de segunda da Marvel... Era aquilo ali... Agora esse aqui... Eu nunca assisti... Eu acho o Omelete uma merda... Isso sem nunca ter assistido... É do Tiff... Que é o maluco lá... Ih, caralho... Sobrou até pro Tiff... O Tiff vai te processar, hein... Santinelli... O Vox Mil Grau... Que foi... Teve o auto-expose dele jogado aí... Esse maluco... Enfim... Falou um monte de bosta... E aí... Ele falou um monte de bosta... Que o Santinelli também já falou... Que o Santinelli também já falou... Ele não pode repetir... Não é foda, né... Ele escreveu aqui sobre... GTA VI, né... Que é um lançamento de jogo novo... Que tá lacrando pra caralho... Porque um dos personagens é mulher... Então os caras já estão malucos... E aí vamos ver o que ele tá escrito aqui... Joga o GTA desde a época do disquete... Câmera de cima... Esse GTA VI é o primeiro... Que não tô muito empolgado... Aí vamos dar uma olhadinha aqui... Não tô muito empolgado, né... Vamos dar um zoom na foto aqui... Pra gente saber por que... Que ele não está empolgado... Vamos dar um zoom aqui... Olha aqui... O motivo do nerd estar insatisfeito... Mulheres... Aí fiquei mulher na foto, né... E ele bota como se... Todas essas mulheres... Tivessem participação... No desenvolvimento do game... Diretamente, tá ligado... E não é... E se você der mais um zoom aqui... Você vai descobrir o que eu te falo... Que empresa não se importa... Com representatividade... Porque olha isso aqui, ó... Olha isso, meu amigo... Não tem uma mulher... Negra... Tem mais mulher branca nessa foto aqui... Do que no show da Taylor Swift... Tá ligado? Olha isso... Deve ser muito triste, né, mano... Deve ser muito triste... Pro nerd... Descobrir que o joguinho que eles jogam... Pode ter alguma mulher... Como programadora... Isso aí eles já ficam malucos... Tá ligado? E além do que eu falei... Eu acabei de jogar a foto aqui no Google... E descobri, ó... É... O problema hoje em dia... É tipo assim... Tem muita gente que... Aquela Switch Baby Inc... Que é contratada pra poder lacrar... Né... Os caras não sabem onde lacrar... E contratam a Switch Baby Inc... Pra poder lacrar pra eles... O problema hoje em dia... Tá nas pessoas... Que trabalham com videogame... Não gostarem de videogame... As pessoas gostam de dinheiro... As pessoas estão na indústria de videogame... Por causa de dinheiro... Você vê... Às vezes... Muitas pessoas... Eu sempre falo... Pô... Essa pessoa... Caralho... Não joga videogame... Mas também não basta você... Só jogar videogame igual o Tiff... E não saber fazer uma linha de código... Que aí também não adianta nada... Ele pode ser até um conselheiro... Né... Se ele não tivesse um mau gosto do caralho... Né... Então... O cara tem que ser... Igual os caras eram antigamente... Os caras gostavam de videogame... Pra caralho... E jogavam videogame... Pra caralho... Mulher... Filho... Mulher de 30 anos... Não joga mais videogame... Cara... Mulher tem mais o que fazer... Mulher não vai ficar se importando com o Pixel... Mulher tem que casar... Cuidar da família... Cuidar da criança... Do bacuri... Ah... Tá falando que mulher tem que casar... E mulher só serve pra casar... Toda mulher quer casar... Cara... Quer ter um filho... Toda mulher quer casar... Quer ter um filho... Mas é... Chega uma hora que a natureza chama... Não tem como... Quem falou isso... Foi o Chad Bolanhos... No livro dele... Hackeando o mercado sexual... E essa foto... Primeiro... Não é de GTA 6... Ou seja... Já é uma mentira... Essa foto é de 4 anos atrás... De comemoração do Dia Internacional da Mulher... Ou seja... Tem um monte de mina aqui... Que não tem papel nenhum... Em jogo... Tá ligado? Aqui pode ser a secretária... A mulher que atende telefone... Se você for pegar... Pra ver quem são os desenvolvedores... E programadores do jogo... Você vai ver que a maioria é homem... Entre em qualquer sala de TI aí... Pô... Tu vai ver que a maioria das pessoas lá... São homens... Mas aí... Se tem mulher na empresa... Aí... Lacração... E agora o último... Porque eu tô... Mano... Eu tô muito puto... Isso aqui... É quando eu vejo adulto... Brigando por coisas que não existem... Me deixa um pouco revoltado... É o oposto de eu ver criança... Querendo ser adulto... Tá ligado? Fazendo... Sendo coach... A gente tem os adultos... Sendo criança... E me deixa um pouco irritado... Aí isso aqui... É uma propaganda da... Da HBO... De alguma série... Eu acho... E aí... Tá escrito lá... Família perfeita não existe... Aí para de cortar... Porque eles dizem que existe... A família perfeita... E eles mostram... Essa família aqui... E o cara escreve... Família perfeita não existe... A história da família... Que todo mundo queria ter... Caralho... Mas como assim... Não... A família perfeita não existe... Que isso, cara? Escreve a Márcia Mude o Mundo... E ela tem uma foto aqui... De um dragão... Que provavelmente... Ela se olha no espelho bastante... Ela sabe como ela é... E... Aí ela escreve lá... Lá vem a bosta da cultura woke... É isso... E aí... Olha essa foto, mano... Um pai... Uma mãe... E uma filha... Isso aqui é um casal hétero... Ou seja... Tecnicamente... Isso aqui pode ser chamado... Do que eles chamam... De família tradicional... Mas então... Por que... Que estão chamando de cultura woke? Por quê? Adivinha... Porque é uma família negra... Aí é... Porra... Mas a mulher falou aqui... Que a família não existe... Que a família perfeita não existe... Ela esbiou... Não entendi esse post... Cultura woke... Uma família negra... Para ele... Já é motivo de dizer... Que a série... Ou o streaming... Está lacrando... E aí vocês aprendem agora... Por aí... Você... Que você que é negro... Para de dizer que você é negro... Quando alguém te perguntar assim... Qual é a sua cor... Você fala assim... Eu sou lacrador... Não é negro... É lacrador... O IBGE agora... Quando fizer pesquisa... Na casa das pessoas... Vai ter que perguntar... Você é branco... Ou você é lacrador? Deixar a porra do saco... Falando... Ah... Já que vocês negros... Querem ter as histórias de vocês... Por que vocês não criam... As próprias histórias? Cara... Olha só... Vou falar uma parada para vocês... Eu nunca conheci... Na minha vida inteira... Na minha porca vida... Eu nunca conheci... Um negão chorão... Igual esses caras pintam... Que nego é chorão... Nunca conheci... Cara... Nunca conheci... O negão fica todo mundo zoando... Um zoando o outro... Na porra do futebol... O cara não tenta nem... Está aí para essa porra... Cara... Porra... Eu não consigo entender... Da onde tem essa galera aí... Aí esse cara... Aí o maluco... Porra... Está pegando a causa para caralho... Né... Se importa para caralho... Com o que as pessoas sofrem... Mas só com quem tem intimidade... Mas você só brinca com quem você tem intimidade... Né... Cara... Porra... Você vai brincar com alguém na rua... Que você não conhece... Se importa com o dinheiro que está ganhando... Né... Ah... Essa é a verdade... Como é isso daí... Que dá dinheiro... Né... Falar besteira aí... E induzir... Para as pessoas... Que o cara é racista... Ele está aí... Olha quantos seguidores ele tem... Oitocentos mil... Sem graça para caralho... Chato... Uma de argumento merda... Vários prime... E eu aqui fudido... Sem prime nenhum... Só que aí... Quando vem a porra da série... Cria... A história própria... Para os personagens... É... Negro... 100% original... Aí vocês vem chorar também... Pô... O nome disso aí... Vocês sabem... Tem um nomezinho para isso... Que é só racismo mesmo... Tá ligado? Aí vocês não aceitam... E aí é só isso... Pronto... Vocês são chatos e racistas... Pronto... E agora eu falei que era o último... Mas achei um link aqui... Que é só para deixar para vocês verem... Esse aqui... O nível de loucura que esse pessoal está... Olha só... Aí ele bota o hashtag em cima... Que o Iron Giant... É o nome dele... É o nome que ele se auto-intitula... Iron Giant... Aí ele escreve lá... Celebridade vegana mais bonita em 2023... E Nerd Baranga em 2022... E ou seja... Eles estão dizendo... Que a Zendaya... Essa mulher aqui... É feia... A Zendaya... Feia... O nerd... Ele se perdeu completamente... Ele está maluco... Que ele está chamando... Essa mulher aqui... De feia... E eu não vou gravar mais... Porra, menina... Que agora eu estou puto... De verdade... Isso aqui... Para mim é o ápice da loucura... É o ápice da maluquice... Acabou essa porra... Quem não aguenta mais... Ficar vendo nerd adulto... Pô... Chorando por causa de... Ai meu personagem de rino... Ai não é branco mais... Vai te fuder... Cresce seu arrombado do caralho... Tá achando ruim por causa de... Joguinho... Pelo amor de... Nem teu filho reclama dessa merda... Larga de ser animal... Porra... Não aguenta mais... Minha doutora... A psiquiatra... Fabiola... Um abração aí... Por ter aumentado a minha dose... Do meu remédio... Mais uma vez... Em três meses... Muito obrigado... Tá me ajudando bastante... E você que é do Apoia-se... Muito obrigado por apoiar esse canal... Se você quiser apoiar também... Tem link aí... Tem até Apoia-se... Na descrição... Se inscreve no canal... Não seja otário... Que você fica sabendo sempre que chega... Vídeo novo aqui... Aperta o sininho... Me segue no Instagram também... Que quando essa merda desse YouTube... Não notifica... É a parte boa de trabalhar na internet... Que eu posso xingar meu patrão de merda... A hora que eu quiser... Que no caso é o YouTube... Então vai lá... Instagram... Arroba... Thiago Santinelli... Clicando essa merda desse YouTube... Não notificar de vídeo... Lá... Eu tô postando... Então... Me segue... Não vacila... Tô postando stories agora... Agora eu tô tentando ser uma pessoa que... Me comunica mais com vocês... Lixo aí... Eu tô descendo do meu altar de... Sabedoria... O filho mais burro do Bolsonaro... O maluco é formado em... Direito e... Passou na prova da Polícia Federal... Será que o Santinelli... Sabe fazer uma equação de segundo grau? Que é a coisa mais fácil que tem... Pô... É isso aí... Santinelli... Teus argumentos são uma merda... Caralho... O cara se importou... O cara me chamou de racista... Porque eu reclamei do personagenzinho de Pixel... Cara... Que isso... Ah... Caralho... Não adianta... As pessoas... Elas querem... Te ridicularizar... De qualquer forma... Porque... Ninguém... Ninguém para pra tentar entender... O que você tá querendo dizer... Você faz um vídeo... As pessoas nem assistem... E querem tirar... As próprias conclusões... Eu assisti o vídeo dele inteiro... Aqui... 28 minutos... Um vídeo extremamente sem graça... Um monte de argumento merda... Né... Porque eu queria ver... O que ele tinha pra dizer... Mas as pessoas não querem ver... O que você tem pra dizer... As pessoas não querem saber... Da... Do que o Cariani tem pra dizer... O nego já condenou o Cariani... Ele vai ser eternamente o Walter White... Brasileiro... Um maluco desse ter tanta view é foda... É porque... Tipo assim... É... O humor de esquerda... Eles se... Eles se protegem... Cara... Esquerdista... Assiste filme esquerdista... Vê os jornalistas esquerdistas... Gostam de... Todos os youtubers esquerdistas... Eles se auto... Eles só se relacionam entre si... Entendeu? Então eles tem que gostar de todos... Eles não podem... Tipo assim... Ser esquerdista e não gostar do Santinelli... Todo mundo gosta... Eles vivem o esquerdismo... As pessoas normais... Não... As pessoas normais... Ah... Gota de um... Não gosta de outro... Foda-se... É esse retroalimenta... Isso aí... Galera... Eu vou chegar lá... Que minha barriga já tá doendo de fome... Beleza? E hoje foi um dia bem merda... Agradeço aí a participação de todos... E é isso aí galera... Ó... Mensagem da live de hoje cara... Valorize as coisas que você tem... E aproveite o máximo que você puder cara... Porque as vezes vai embora muito rápido... Beleza? Até a próxima galera... Grande abraço... Fui... Tchau... Tchau... Tchau...